É muito difícil a gente conseguir levar a um recorrer da nossa vida sem conseguir levar a um recorrer da nossa vida sem conseguir levar a ferrada como sem a vida aleijada. E o mais importante é que a gente começa a par com pequenos fatos isolados, mas é de se preocupar com o contexto. O contexto é muito importante, porque quando a gente dá atenção àquilo que realmente é importante, a gente faz com que o mundo ao nosso redor fique também mais importante. A gente agradece muito a atenção de todos vocês que nos escutaram, a gente simplesmente está aqui com a abordagem de todos os teatros, como eu disse, são de vidros, né? Alguns, como eu disse, também são de papel. E agradeço a todos que vieram aqui, seja bem-vindo o nosso colega diretor. Temos aqui, mais uma vez, para poder te dar força, ajudar, o que for da sua parte será feita. E é como eu disse, temos que ter muito cuidado, porque amanhã é nós que estamos na Berlima, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.